E agora, à tarde, um adolescente de 14 anos foi encontrado morto na zona norte da capital. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, o crime aconteceu aqui na rua 31, no Terra Nova 3. Segundo informações da 18ª SICOM, um adolescente de 14 anos, identificado como Edson Almeida Martins, foi encontrado hoje à tarde morto dentro do quarto dessa casa que pertence à família dele. Ainda não é possível afirmar a causa da morte, mas a suspeita é de que ele tenha morrido durante uma luta corporal. Uma tesoura foi encontrada próximo ao corpo dele. Ainda de acordo com a polícia, uma televisão e um celular foram roubados. Por isso, a suspeita é de latrocínio. Edson morava sozinho e, como estudava, passava o dia fora e só voltava à noite para dormir. O último contato com ele foi às 11 horas da noite de ontem. Por isso, os familiares vieram até aqui à casa, pularam o muro e encontraram o corpo. A casa não tinha sinais de arrombamento e os vizinhos não ouviram nenhum barulho suspeito. Essa área é considerada vermelha e também como rota de fuga para os bandidos. Eu volto com você ao estúdio. E no Parque das Garças, zona norte da capital, os moradores têm sofrido com uma invasão em área verde. Eles já acionaram a prefeitura, mas até agora nada foi resolvido. Este homem mora aqui há nove anos e lembra como era o local quando chegou aqui. A área verde era bem preservada, cheia de animais silvestres aqui. A gente via macaco, via preguiça, via cutia. O rio que corria ali atrás, que era o geladinho, era uma água limpa, que dava até para tomar banho. A área é de proteção ambiental e há dois meses os invasores vieram para cá e desmataram quase tudo. Segundo os moradores, essa era a única área verde preservada aqui no Parque das Garças. Eles querem continuar a cuidar do local, mas agora eles sentem medo, principalmente das ameaças. Uns ameaçaram, eu, todos os vizinhos daqui, nós estamos a mecer, ninguém mais pode sair, tem que sair, deixar alguém dentro de casa, porque eles ameaçaram invadir a casa da gente. Ninguém pode ir mais nem no quintal de casa, porque quando chega lá embaixo, eles dizem que a gente chama o dedo duro. E eles já entregaram carta para o Ministério Público, denunciaram e fizeram um abaixo assinado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade foi ao local no dia 29 de julho, mas a situação ainda não foi resolvida. A gente está buscando pelo meio legal, procurando os órgãos, ninguém aqui está entrando em choque com as pessoas que estão invadindo, nós não estamos. O problema é que vem causando transtornos do nosso sossego. Nós ficamos à noite à mercê da fumaça, das derrubadas, dos animais que estão aí, estão sendo dizimados. Em nota, a SEMAS informou que só este ano já realizou cinco ações de retirada de barracos na área, mas os ocupantes sempre retornam ao local. Os mototaxistas de Manaus vivem um dilema. Alguns cobram caro por conta da rapidez e outros baixam os preços devido à falta de clientes. E a falta de um aparelho que registre o preço a ser pago tem sido um problema. Mototaxis. Uma relação de amor e ódio com a população. Eu já fui soltada por mototaxis várias vezes. Mas é mais rápido, né? Mas é mais caro. Mesmo assim, tem muita gente que usa o serviço. Só o que parte desses clientes não sabe é que os mototaxistas regularizados pela SMTU, além das regras de segurança, também tem regras na hora do pagamento de corridas. A polêmica do motossímetro, um aparelhinho que mede esse valor, é o que está causando transtornos. Enquanto o IPEM não autoriza, eles não podem ser usados. Existe a orientação para cobrar pelo odômetro. Ou seja, ao pegar moto, zero odômetro, no final, ver quantos quilômetros correspondem a um real cada quilômetro. E mais a bandeirada, três reais. Em todas as motos, o odômetro está presente. Por isso, a equipe pegou um mototaxi na avenida Eduardo Ribeiro até a Djalma Batista. Um percurso de sete quilômetros. Conforme o acordo feito com a prefeitura, a cada quilômetro seria pago o valor de um real, mais a bandeirada de três reais. No nosso caso, o valor pago até a Djalma era de dez reais. Mas isso não aconteceu. Nossa equipe questionou o preço. Pagamos quinze reais. Cinco a mais do que deveria. Segundo a SMTU, alguns mototaxistas cobram esse preço nas zonas turísticas, como no centro da cidade. E alguns até combinam preços. Muitas corridas são feitas até por menos, ou até por mais, dependendo do mototaxista e dependendo do percurso. Às vezes, quando faz pelo odômetro, você pega um congestionamento e ele não conta a tempo. Nas ruas, alguns reclamam e outros admitem que negociam com os mototaxistas. Vai para o centro, paga quanto? Pago bem uns cinquenta reais. Caro, né? É. Combino com ele antes. Isso aqui é melhor? Combinar o preço antes? É melhor. Sai mais em conta, né? Sai mais em conta. Diferente da zona centro-sul, aqui na zona leste, os mototaxistas precisam esperar os clientes. Olha o exemplo do seu Samy. Ele trabalha aqui há quase dez anos e nunca precisou abaixar o preço. Esse ano, aconteceu. Sabe por quê? Os mototaxistas irregulares. E ainda de acordo com a categoria, se o motossímetro fosse entregue hoje, regularizado, eles mesmo assim não cobrariam o preço padronizado. A concorrência é demais aqui, tem muito clandestino. A gente, eu entendo do lado deles também, que é pai de família, é um desempregado, não vai deixar seu filho passar fome, né? O sindicato dos mototaxistas diz que cobra a SMTU e o Inmetro para receber logo os aparelhos. Bom, o motossímetro hoje é um instrumento que não existe. Foi posto na lei no ano de 2013, no momento da fomentação, mas no momento que foi posto ainda não existia. Nós enviamos para a SMTU um requerimento para que fosse feita uma tabela através de um valor inicial e um valor final. E baseado no odômetro, nós poderíamos repassar para o nosso cliente um valor justo. Mas o que eles querem mesmo é fiscalização contra os piratas. Quem reclama também são os taxistas. A concorrência fez a procura diminuir. Hoje a corrida do mototaxista está mais cara do que se ele pegar um táxi. Isso aí é óbvio, é lógico, que todo mundo sabe disso. O taxista mesmo sabe disso. Ele para na frente do taxista, tira o passageiro do taxista e depois a pessoa vem e reclama. Pô, peguei aquele mototaxista, me cobrou mais cara se eu tivesse que pegar um táxi. Em nota, o IPEN disse que já aprovou o modelo de motossímetro, mas que espera a empresa responsável fazer a fabricação para que assim eles possam ser testados. Ainda não tem previsão de quando esses aparelhinhos vão começar a funcionar. E hoje Manaus se despede das Olimpíadas com os dois jogos do torneio de futebol feminino. Estados Unidos e Colômbia e Brasil e África do Sul. E a movimentação no entorno da Arena da Amazônia começou cedo. Um paredão verde e amarelo. Vai uma camisa 10 aí? Ué, faltou da Marta, seu Nando. Com certeza, 100% a venda da Marta agora. Mas não achou nenhuma? Não, só tem o 10, o 10 dela que serve. Bandeiras lado a lado, países diferentes, resume bem o que Manaus viveu nos últimos dias. Essa turista veio de Las Vegas e se rendeu ao churrasquinho de rua. Ela disse que achou picante, mas é uma delícia. Está bem delicioso também, a salsa está bem rica, está um pouco picosa, mas está bem. Manaus recebeu delegações de seis países que têm culturas diferentes, mas quando o assunto é futebol, os torcedores falam a mesma língua. E o que todo mundo quer ver é gol. É, só que bem melhor que o meu foi o do Pedrinho. Ele mostrou como é que faz. É, Pedrinho, mas teve gente que errou, viu? Fez um golaço. Fez um golaço. Obrigado. De nada. O bate-bola no caminho do estádio deixou a torcida ainda mais animada. Bem cedo, os torcedores começaram a seguir em direção à Arena da Amazônia. A maioria, curiosa para ver a seleção feminina em campo. Oh, a Marta agora! Sim, sim! Marta é melhor, Marta é melhor, as mulheres. O jogo do Brasil é o segundo desse último dia de futebol olímpico em Manaus. E a Ponta Negra tem sido o ponto de encontro dos torcedores durante a Olimpíada. Nós vamos agora ao vivo para lá conversar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcela. Muito boa noite a você de casa. Quem não teve a oportunidade de ir até Arena da Amazônia tem a chance de conferir logo mais às 9 da noite ao vivo aqui pelo telão no live site a jogada do Brasil contra as meninas da África do Sul. Nesse momento acontece a jogada das meninas lá da Colômbia contra as meninas dos Estados Unidos. Aqui, Marcela, na Ponta Negra, hoje está completamente lotado. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Valfran Leão dar uma pegada aqui. Por enquanto está tudo escuro, Marcela. Mas olha só, a programação daqui a pouco, quem entra é a atração nacional, a banda 11 e 20, que se apresenta já já, viu? Abrindo as programações da noite. Além da banda 11 e 20, já estão confirmadas as atrações nacionais. Chima Hutz, no dia 12. A cantora Tulipa Cruz, no dia 19. E a banda CPM 22, no dia 21. Fechando as programações do live site, Marcela. Olha só, a gente pode ver que tem muita gente aqui na Ponta Negra. Bastante gente mesmo, mais de 72 mil pessoas já passaram por aqui, segundo a Polícia Militar que nos informou. A Guarda Municipal também informou que durante uma semana de evento, nenhum registro de violência. Ou seja, está seguro. Até o dia 21 tem programação para você que quiser conferir aqui as atrações no live site que acontece a partir das 10 da manhã, todos os dias, até as 22 horas. Eu vou ficar por aqui, Marcela, torcendo para a seleção brasileira daqui a pouco, às 9 da noite. E você, já preparou a sua camisa do Brasil? Boa noite. Com certeza. Bruno Fonseca ao vivo, lá da Ponta Negra do live site. Jornal em Tempo fica por aqui. A gente amanhã volta às 18h15 com a apresentação da Márcia Lasmar. Uma ótima noite para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho